Partindo agora para a área do Parlamento, para a Câmara de Vereadores de Breves, eu acho que atualmente eu sou a pessoa que mais acompanha as sessões na Câmara, e eu gosto, eu gosto mesmo, eu vou, as pautas lá, às vezes tem duas pautas aqui, tem que escalar um repórter, o repórter tem que ir para tal lugar, se eu tiver a Câmara, eu vou ficar com a Câmara e mando a pessoa para outro local. Eu gosto muito da Câmara e eu gosto muito de aprender. Então eu aprendi até um termo que é um pouco engraçado para as pessoas aqui, é um termo que eu ainda não tinha ouvido e que eu ouvi saindo da sua boca, que foi um veto tucupi. E aí eu não sabia o que era o veto tucupi, mas depois você pode até explicar. Essa questão do voto tucupi foi uma expressão que eu usei no projeto de lei, acho que era do vereador Teni, que definia a prática de exercício físico, o funcionamento de academias e de outras questões ligadas a essa questão da prática do exercício físico em pandemia como um serviço essencial. E aí o prefeito Serão, ele com a sua equipe técnica, resolve dizer que isso não é essencial. Contrariando, Teni, toda uma questão de estudos científicos que dizem que a prática do exercício físico ela é fundamental para você manter uma vida saudável. E o projeto do colega lá, ele não diria nada em contrariar as normas sanitárias, eles apenas diriam, olha, isso é essencial, adequando-se às normas sanitárias do momento pandêmico, ele pode funcionar normalmente. Qual é as normas? Quem é que edita as normas sanitárias? Isso foi decisão do Supremo Tribunal Federal. São estados e municípios, são os poderes executivos desses dois entes federados que editam as normas. Então, se o prefeito aqui editar um decreto e dizer, olha, as academias podem funcionar apenas com 10% de sua capacidade, ela só vai funcionar com 10% da capacidade. E o projeto do vereador Teni, ele exatamente dizia, olha, mantém a academia aberta, mas com 10% da capacidade, conforme tiver o decreto da prefeitura, é 10%, é 30%, é 50%. Assim como o comércio, assim como outras questões, foi assim a questão das igrejas no projeto do vereador Piraca. E por incrível, eu fui relator desses dois projetos na Comissão de Justiça. E do projeto do vereador Teni, eu fiz o estudo todo, os vários municípios do Brasil inteiro aprovaram de que as atividades físicas... E a ter recomendação médica. Médica. E foi dito desde o começo da pandemia, Teni, que quem tivesse práticas de exercício físico teria um impacto menor, não é verdade? Teria um impacto menor. Aquele que nem eu, que estou gordo, foi dito isso durante a pandemia, não é verdade? De que para nós o efeito, se fosse contaminado, era maior do que aqueles que estão ali com seus corpos saudáveis. E para ficar saudável assim, tem que fazer o exercício físico. Então, eu não entendi, digo que eu não compreendi, eu até brinquei com a questão da Procuradoria do Município, acho que eles não leram o projeto, né? Para que pudesse aconselhar o prefeito a não vetar um projeto. Foi por isso que eu disse, olha, esse veto é Tucupi. Por que Tucupi? Porque tu não é da base do governo e esse teu projeto não pode passar aqui. E não tinha, porque não tem um argumento lógico para essa questão. Então, a gente tem tido alguns posicionamentos, tirados alguns embates, sabe, Marron, em relação não só a essa questão.